Olá, eu sou o Lico Martins, pedagogo, especialista em Educação Especial e Inclusiva. Sou docente do Atendimento Educacional Especializado aqui no IFPE e faço parte do NAPG. A minha função é criar estratégias e mecanismos para que alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades de superdotação, desenvolvam cada vez mais as suas potencialidades. A Educação Especial, que perpassa todos os níveis de educação básica, ela tem uma perspectiva inclusiva de que todos os alunos, que todos nós, temos as nossas potencialidades. Então, com atividades adaptadas, adaptação curricular, nós trazemos e garantimos cada vez mais uma educação pública efetiva e de qualidade para os nossos alunos.